Uma pesquisa realizada aqui no Departamento de Ciência do Solo da Exalc, no campus da USP, em Piracicaba, propõe o reaproveitamento sustentável de algo que antes era um grande problema ambiental. Piracicaba, interior de São Paulo. No Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, a jovem doutora Sara Vieira Novaes, orientanda do professor Carlos Eduardo Pelegrino Serri, recebeu a nossa equipe para falar de sua pesquisa de doutorado sobre os BioChars, um carvão mineral com potenciais aplicações na redução do impacto dos chamados gases do efeito estufa. Existem uma série de benefícios que esse material promete. Qualidade física, química, biológica, mitigação de gases, mas é tudo muito novo ainda. E existem muitos produtos que são um problema ambiental. Por exemplo, os dejetos animais, que eles têm uma grande emissão de gases e são difíceis de transporte e de deposição. Então, eles têm uma necessidade de uma deposição ambientalmente segura. E o BioChara era essa promessa. A pirólise desse material, que nada mais é do que a queima em um ambiente controlado, gera essa promessa de uma mitigação de gases, de uma melhoria da qualidade do solo que o recebe, e de N-benefícios que ainda não estão 100% comprovados, porque depende muito do material de origem e do processo de queima que é usado. O processo de pirólise é uma queima em ambiente controlado. A gente chama de ambiente controlado porque não tem o oxigênio que teria em outro tipo de queima. A gente satura a atmosfera com o nitrogênio, N2, e com isso a gente garante que não tem uma combustão completa do material. Sem a presença do oxigênio ou do CO2 do ar, esse material não corre o risco de queimar, carbonizar e quando abrirmos o pirólisador, que é o lugar que a gente faz a queima desse material, não tenha mais nada lá dentro a não ser restos de cinzas. Então por isso que a gente chama de pirólise, é um pouco diferente de queima, mas é uma queima, porém anoxia ou hipoxia, que é ausência ou pouco oxigênio. Para a Sara, o resultado de sua tese abre novas possibilidades de pesquisa. A parte inicial de mitigação de gás de efeito estufa, eu acho que ela cobriu bem, porque a gente fez em diferentes tipos de solo, com aplicações de diferentes doses, usamos dois materiais que são contrastantes, que um é um dejeto animal e o outro é uma palha de uma cultura, que é a cana, né? Mas a parte de recuperação de águas e o posterior reuso ainda tem muito o que avançar, porque a gente estudou a recuperação de água em uma água que a gente chamou de hipotética, que é uma água sintética. A gente não fez um teste numa lagoa eutrofizada, por exemplo, que poderia fazer uma aplicação no Tietê e ver se a funcionalidade é real na prática, quanto foi na teoria, né? E falta também aplicar isso a campo, porque a gente parte do princípio que ele tem um bom reuso, no sentido do fósforo, mas a gente fez tudo de forma laboratorial, com extratores. Os extratores, teoricamente, representam a planta muito bem, eles foram feitos para isso, para representar uma planta. Mas a gente entende que não é 100%. Então teria necessidade de um experimento de campo e ver a eficiência disso, como a planta, comparativamente às fontes químicas, né? Então eu acho que falta a parte prática, assim. Precisa de alguém para ir ao campo, para ir a um lago e efetuar isso de uma forma prática, tirando da teoria que a gente fez, né? Ainda, segundo Sara, o biochar pode ser uma alternativa de escala industrial para contornar a ameaça de esgotamento das jazidas de fósforo, elemento essencial para a agricultura, mas de fontes finitas da natureza. Nós acreditamos no potencial prático e comercial desse material, porque os solos brasileiros, em essência, eles têm uma competição com o adubo aplicado pela planta. Então esse material, ele tem um favorecimento da planta em detrimento do solo, contrariamente às fontes solúveis comerciais hoje achadas no mercado. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri